Fala galera, aqui é o Dbem e no vídeo de hoje eu vou falar sobre isso mesmo que você viu no título galera Possibilidade não, você com certeza vai ganhar algum dinheiro só fazendo aqui o seu cartão da Binance Cara, isso mesmo, nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer o cartão da Binance Vou te mostrar como que você vai ganhar dinheiro, como que você pode ganhar mais dinheiro com isso Quais são os benefícios e como você pode sacar esse dinheiro que você ganhar Simplesmente pedindo o seu cartão da Binance, beleza galera? Então vamos lá, primeira coisa, tem um link aí na descrição, clica no link da descrição que você vai vir para essa página aqui Chegando nessa página aqui galera, olha só, eu já ganhei aqui 2 Buzz, ou seja, ganhei 2 dólares Simplesmente pedindo o meu cartão da Binance, cara E olha só, termina em 28 dias e 6 horas essa campanha, tá? É uma campanha de marketing que a Binance está fazendo para a galera pedir os seus cartões E ter possibilidade de ganhar dinheiro fazendo isso, tá? Então vamos lá, olha só Como ganhar mais recompensas? Nós temos aqui, solicitar o cartão da Binance, que eu já solicitei, já foi concluído E já foi pago, então aqui é a minha recompensa 2 Buzz, isso aqui eu já posso sacar Eu vou sacar aqui mostrando para vocês, tá? Para você saber como que você saca esse dinheiro Então vamos lá Você pode fazer uma transação com seu Binance Card Isso aqui eu não vou fazer agora, né? Porque eu tenho que ainda ativar meu cartão É um cartão mesmo, galera É um cartão de débito E é isso que é incrível, cara Isso é a novidade que a Binance está trazendo E vai revolucionar o mercado de criptomoedas Porque não sei se já aconteceu com você De conversar com alguém sobre esse assunto de criptomoedas E a pessoa diz Né, Madness Take Case tem que existir? Não, esse dinheiro aí a gente não sabe nem de onde vem Não sei o que Não existe um dinheiro que ninguém pode pegar Um dinheiro que ninguém sabe a cor Não sei o que Não sei se já aconteceu com você Mas comigo já aconteceu demais Sai notícia no jornal E a pessoa comentar sobre a sua Então eu vou dizer Não, isso é verdade Eu ganho dinheiro com criptomoedas E tal Não, isso aí não existe não, cara Não existe esse negócio de criptomoedas não Isso aí é invenção Não sei se já aconteceu com você Comigo já aconteceu demais E agora a Binance trouxe o cartão da Binance O Binance Card Para revolucionar isso O que vai acontecer? Você pode usar o seu cartão da Binance Para sacar suas criptomoedas No caixa eletrônico, velho Sem precisar converter as criptomoedas para real Para BRL Você tem lá Bitcoin Você tem Matique Você tem, sei lá A moeda do Santos A moeda do Flamengo Tem Voxel Você não precisa mais converter para BRL Você pega o seu cartão da Binance Vai lá no caixa eletrônico E saca O valor é deduzido Da sua conta da Binance Como um banco normal, galera Isso aqui já revoluciona o mercado Detalhe Outro benefício que você vai ter Em ter esse cartão Só o fato de você não precisar converter Para BRL Para enviar Para sacar Aquele processo todo Que a gente conhece Tem o fato de você não ter que pagar Uma taxa de R$3,50 por saque Cada saque que a gente faz na Binance A gente paga R$3,50 em real Por exemplo Se você for sacar R$100 Eu vou sacar R$100 aqui Mostrando no vídeo Vou sacar R$100 Para a gente ver Quando eu saque R$100 Eu recebo R$96,50 Porque R$3,50 Fica de taxa para a Binance Com o cartão da Binance Você não vai pagar essa taxa É outro benefício Topzera das galáxias E outra coisa que Está dentro dessa campanha De 28 dias É O fato de você poder Compartilhar com seus amigos O que que acontece Quando você pede Ou seja O que que acontece Quando você pede O seu cartão da Binance Vai aparecer aqui Tipo um unboxing Ele chama aqui Uma caixa cripto Vai aparecer aqui Uma caixa cripto Nesse botãozinho aqui mesmo Para você clamar A sua recompensa Eu cliquei E automaticamente Veio para cá Para minha recompensa O que que acontece Para cada pessoa Que você convidar Compartilhar Compartilhe com os amigos Ou seja Você vai vir aqui Compartilhar Clicou E vai pegar aqui O seu código de referência O seu link de referência E você vai enviar Para os seus amigos Nos seus grupos De whatsapp Grupos de telegram Sei lá Onde você Onde tiver gente Interessada Em criptomoeda Que você conheça Você pode mandar O seu link de referência Quando ela clicar Por cada pessoa Que clicar no seu link Você vai ganhar Uma caixa cripto Vamos supor Que 10 pessoas Clicaram no seu link Você vai ganhar 10 caixas cripto E nessas caixas cripto Você pode receber Até 5 buzz Em cada uma delas Entendeu aí Quanto que você pode Ganhar nessa campanha Galera Então não perde tempo Já clica no link Da descrição Pede o seu cartão Da Binance Que quando você pedir Você já vai ganhar Uma caixa cripto E nessa caixa cripto Você pode ganhar Até 5 dólares Eu ganhei 2 Está aqui A minha recompensa Foi 2 dólares Você pode ganhar Até 5 Pode ganhar Menos que 2 Pode ganhar Mais que 2 Pode ganhar 5 Aqui em cima Tem mostrando a galera Que está ganhando Esse aqui ganhou 5 buzz Esse aqui ganhou 3 Esse ganhou 4 Esse ganhou 2 Igual eu Esse aqui também ganhou 2 E por aí vai Beleza galera Então não perde tempo Clica no link Da descrição Peça o seu cartão Da Binance Que só tem vantagem Para você Tanto agora Como para cada saque Que você for fazer E detalhe Não é só saque não galera Esse aqui Faça transação Com seu Binance Card Faça uma transação Durante o período Da campanha E ganhe uma caixa cripto O que é O que é que isso quer dizer Você pode comprar Nos comércio Cara Você pode ir na padaria E comprar Pagando com a Com as suas criptomoedas Da Binance Utilizando o seu cartão Da Binance Você paga lá No supermercado Você vai comprar Uma pizza Que paga com o seu cartão Da Binance Qual é a bandeira Do cartão Até agora Eu vi a bandeira Que é a bandeira Mastercard Não sei se vai ter Outras bandeiras Futuramente Mas a bandeira Do cartão É a Mastercard Então Teve maquininha De passar Mastercard Você pode pagar Com o cartão Da Binance E você Fazendo a sua primeira Transação Comprando lá Sei lá Comprou 3 carioquinhas 3 pão de Coco Não sei O que você for comprar Você comprou Pagou Com o cartão Da Binance A sua primeira compra Você vai ganhar Uma caixa cripto E nessa caixa cripto Você pode ganhar Até 5 dólares Já pensou Você compra lá 3 big big Na mercearia Paga Com o cartão Da Binance E vem aqui Resgata Sua caixa cripto E ganha 5 dólares A Binance Está te pagando Para comprar Campanha de marketing Muito top Das galáxias Beleza Já falei Sobre o cartão Clica no link Da descrição E peça Já o seu E agora Vamos ver Como que a gente Saca Esse valor Aqui Primeira coisa Ele não vai Vim para Sua carteira Spot Ele vai vir aqui Para sua carteira De fundos Você vai vir Carteira Carteira de fundos Clicou aqui Beleza Está aqui Onde ele está 2 dólares Aqui você pode Fazer o que Aqui são os Dois busts Que eu ganhei Você pode Converter Diretamente Para real O que eu vou fazer Eu não vou sacar Só 2 dólares Para não Eu vou juntar Com alguns outros valores Para dar os 100 reais Pelo menos Então vamos lá O que eu vou fazer Eu vou Pegar esses 2 busts Aqui E vou transferir Para a minha Conta Spot Então vou clicar Aqui transferir Aqui Está fundos E aqui está Fiat Spot Eu vou trocar Eu quero mandar Do fundos Para o Fiat Spot Não do Fiat Spot Para o fundos Então vou vir aqui Escolher a moeda Bust Que é a moeda Que chegou Bust Vou colocar o máximo E vou confirmar Pronto Feito isso Meus busts Saíram aqui Da carteira de fundos E vieram agora Para a carteira de spot Fiat Spot Beleza Está aqui o bust Eu vou agora Converter ele em real Vou vir converter Eu poderia converter De lá mesmo Mas eu quis mostrar Isso aqui Para caso você não Queira converter Queira pegar Da sua carteira de fundos E enviar para a carteira de spot E você saber como fazer Então eu tenho 2 busts Aqui Vou converter para real BRL Ok Para visualizar a conversão Beleza 10 reais e 45 centavos Converter Ok Show de bola Beleza Mas eu não vou sacar Só 10 reais Porque Só de taxa Eu vou pagar 3 e 50 Então eu não recebo Quase nada Então eu vou vir aqui Na carteira EARN Que eu tenho alguns valores Aqui Beleza Eu tenho aqui Esses 14 E o SDT Tenho esses 4 matiques Eu vou juntar eles Para fazer os 100 reais Então vamos lá Eu vou resgatar os matiques Vou colocar o máximo Vou Confirmar Confirmar Aqui para os holdings Agora eu vou pegar o SDT 14 e o SDT Vou resgatar Vou Vem em máximo Confirmar E confirmar Ok Beleza Vou vir aqui para spot agora Beleza Agora ficou com 21 dólares Aqui Vou sacar tudo aí Para Converter tudo em real Para sacar para Minha conta bancária Mesmo Vou aqui Converter os USDT Converter em BRL Máximo aqui Para visualizar a conversão 74 reais 77 centavos Vou converter Show de bola E agora eu vou trocar Logo pela MATIC Que eu já sei Que eu tenho lá 4 MATIC Eu vou clicar no MATIC Vou trocar por BRL Pronto Está aqui BRL Vou clicar no máximo Aqui Para visualizar a conversão Beleza 28 reais E 3 centavos Vou converter Beleza Agora eu vou na carteira Fiat Spot Novamente E vamos ver Quanto que ficou de real Lá Converti tudo lá Beleza Ficou aqui 113 reais E 27 centavos Que dá 21.63 dólares Vou sacar Tudo aqui Você vai ver Que eu vou perder Esses 3 pontos Alguma coisa Porque vai ser Pago como taxa Vou sacar aqui Vou botar 113.28 Que é o que eu tenho ali Não dá .28.2 Pronto Deu certo Vou receber 109.70 Porque 3.50 Vai ser pago de taxa Então com o cartão Da Binance Você não vai pagar Essa taxa Você vai poder sacar No caixa eletrônico E vai sacar Sem essa taxa Pesada Então vou lá Clicar aqui em continuar Para sacar esse valor E vamos ser Vamos que vamos Confirmar Aqui eu vou pegar O código do telefone O código do e-mail E o código de autenticação Depois que eu fizer isso O dinheiro vai cair Na minha conta Então vou obter O código do telefone Vou obter O código do e-mail E já já eu volto E beleza galera Está aqui Ordem de saque enviado 113 reais e 20 centavos E a taxa de transação Foi 3.50 Então com o seu cartão Da Binance Seu Binance Card Você não vai pagar Essa taxa aqui Segundo o que eles Estão falando Beleza galera Então é isso Clica no link Da descrição Peça o seu Binance Card Sem falar que é chique Para caramba Já pensou Você chegar Eu tenho aqui O meu cartão Da Binance Eu vou pagar Com criptomoeda O negócio chique Da Mulestia Então é isso Clica no link Da descrição Para pedir O seu Binance Card E já começar Faturando alguma graninha Só em pedir O seu cartão Beleza galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Se você gostou Desse vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito E nos vemos No próximo vídeo Falou E nos vemos E nos vemos Obrigado.